E olá pessoal, Vaga da Flash, tudo bem com vocês? Muito obrigado por acessar o canal e hoje nós vamos de American Truck Simulator E olha só o que eu peguei aqui, o brinquedinho que eu peguei pra pilotar aqui hoje Olha o tamanho, olha o tamanho do caminhão, eu já acho esses caminhões aqui enormes né Esses caminhões são enormes, são grandes pra caraca esses caminhões dos Estados Unidos Olha o que eu peguei pra transportar aqui Sei lá, o que que é isso aqui Eu acho que eu me dei mal Bora lá ver o que que dá, vamos Isso aqui é um Volvo É um Volvo americano enorme, é grande pra caraca essa pichama É grande, é enorme Olha aqui dentro, é uma casa dentro desse negócio Olha, até mesinha tem Até mesa tem pros caras aqui, brincadeira Fique no último né Bora lá Bora lá ver o que é, uma viagenzinha curta Bora lá ver o que acontece Simbora lá então ver como é que Como é que eu me comporto com essa bagacinha aqui Brinquedinho É uma viagem curta, dá 4 horas Que retarder, mas que tem que ser retarder ativado Sempre que tá com retarder ativado Não tem retarder ativado, pipoca nenhuma Alô, celeiro do xará Vou cobrar depois, eu vou cobrar O cachê, dá pra ver o merchandise aqui Mas tá desativado, filho Já tá desativado isso Vou cobrar o merchandise depois aqui Do celeiro do xará, tá Vou mandar a conta depois Entrei 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 Não tá pra acompanhar aqui Pra abrir o caminho da bagaça na frente, não? A viagenzinha é de 4 horas 4 horas e pouquinho 4 Dá uma meia hora de joguinho aqui De vídeo Vamos devagarinho, né Porque essa pipoca é É grande pra caraca, mano Dá pra ver que tá de dia Cara, são 3 e meia Vamos devagar Quanto tu pesa isso? 2 toneladas, só é levinho Barreira móvel Só é comprido, mas não é pesado, não Muito comprido Se tiver que fazer uma manobra Meio apertada aqui Eu tô ferrado Dá pra quem tá acostumado A dirigir o Eu do truck, né É diferente esses aqui Esses caminhões aqui são maiores É grande pra caraca A roda tá lá na frente Tem aquele puta Ai que bagulho Também é grande Aquele cofrão na frente Do bagulho do caminhão, né É diferente Vamos devagar Devagar, devagar e sempre Prepare-se para virar à direita Sim, senhora Vamos virar à direita Vire à direita Ixi Vamos ver aqui Vai ter que ir lá na casa do caramba Para fazer a curva É grande Tem outro maior ali Ah não Prepare-se para virar à esquerda Virar à esquerda? Eu vou... Fih Aonde isso? Vire à esquerda Aqui? É mais ou menos isso, né Vai pegá-la? Não Passou Passei 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 Tô bom de manobra É que tô bom Vai parar? Parou? Parou? Entrei Obrigado Valeu Nós estamos aqui no American Truxible Layer Ixi, aconteceu um acidente Polícia Ah, polícia prendendo o bandido Temos no estado da Calfórnia Calfórnia Vindo de não sei onde Eu não sei para onde Deixa eu ver para onde é que eu vou Para Oxnard Bonita paisagem aqui também Legal Olha aí O engraçado é que eu peguei o ponto do bagulho comprido aqui E não tem uma escolta para acompanhar, né Postinho de galuzina ali Com restaurantezinho bonitinho Legal Olha para uma inspeção Veiculando a próxima balança É? Tá bom? Onde que é a balança? Ah, Station Deve ser por aqui, né Isso aqui É aqui mesmo Way Station Vamos parar para uma inspeção veicular aqui Calculando uma nova rota 15 milhas por hora Que eu não sei quanto é que dá em quilômetros 19 quilômetros por hora E aí Dá para dizer que é para parar Calma Calma Chega lá para a skyana E a balança Ela é, primeiro Arlt Relaxa parte aqui Alright Aí 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 Resumo Bruto 17 toneladas Pronto? Isso é isso? Pronto 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 A polícia tudo bem? Tranquilo, hein? Da hora de dirigir esses caminhãozão aqui, cara. Diferente, mano. Gostoso. Oi? Tem excesso? Tem excesso. Corpo aí. São diferentes os dois games. No quesito caminhão. Dá diferença de um caminhão dos tipos de caminhão, né? Esses caminhões americanos aqui, que são esses troços compridos aqui. Esses bagunhão enormes aqui na frente, para os caminhões europeus, os caminhões brasileiros, que tem aquela cara chata. É bem diferente. A sensação de pilotagem é diferente. Oh! Um caminhão desses aqui no Brasil, você não consegue rodar como um bicho desse no Brasil, porque não tem estrada para isso, né? Vermelho? O que é que está vermelho aqui? O que é que está vermelho aqui? Obra! Eita! O que é que aconteceu? Estreitamento da pista para a esquerda para a direita para a esquerda mesmo. Olha! E eu entrando, entrando, eu entrando! Caramba aí, filho! Passamos! Qual que falta? Opa! Duas horas! e... E aí E aí E aí Direto, direto Stay low Los Angeles Vamos dar uma puxadinha aqui, né? 55 milhas por hora, acho que eu já estou quase a 55 aqui, né? 50 milhas Não dá pra ir muito mais do que isso, não Eu já estou quase 60 aqui É, a velocidade aqui é meio baixinha também Opa, já estou acima já, 60 Dá a impressão, não sei se é impressão, mas dá a impressão que o gráfico aqui da American Truck é um pouquinho melhor do que o gráfico do Euro Truck Dá essa impressão minha Dá essa impressão aqui, o gráfico é um pouquinho, não, mas é um pouquinho melhor do que o gráfico do Euro Truck Já deve ser a sua impressão também, não é mesmo? É o mesmo engine? Mantenha-se à esquerda A truck era pra lá O caminhão apontava do outro lado, né? Errou Então não O caminhão está apontando por essa pista de cá Olha, está vendo o caminhão aqui, olha Olha o caminhão aqui, olha O caminhão era na outra pista, não era na história de aqui não, era para a direita Agora vamos vir Olha o caminhão lá, está vendo? Você dá raça, viu? Capetá é... Pra que lê, né? Radar? Olha o tamanho dos bens, são grandes pra caraca, mano, olha Tudo exagerado aqui Os caminhões são grandes, os reboques são enormes Tudo, mania de... Mania de grandeza esses caras tem, né? Os carros são grandes, né? Os carros americanos, tudo grande, tudo grande 7h17, 7h20, já quase É, 7h20, e aqui, assim como no Elantran, que não escurece, né? Não tem noite, a noite começa às 11h 11h da noite, escurece às 11h da noite, 3h da meia já tá clareando Não, não, é um samba, né? Santa Maria, pra onde que eu vou? Esqueci pra onde eu vou Continue à direita E depois, pegue a saída E depois, pegue a saída à direita Tem que entrar aqui? Tem que entrar, peraí, obrigado Desculpa aí Pegue a saída à direita Aí Prepare-se para virar à direita Vire à direita Ó, um mustangão Mustang amarelo Ó, as carretas são todas compridas, cara A essa é, assim, então, tá vendo? Ó, mas para virar à direita Tudo bem aqui é a clarei Ó, as carretas são todas compridas Segura, cê, aí Cê, aí E aí Já passei por aqui Memorial da Guerra de Coreia São 8 horas da noite e não escurece Não escurece, não fique escuro 8 horas da noite 20 horas e 7 minutos Parol, o parol pelo menos é pago O parol do America é melhor do que o do Aerotruck pelo menos É melhor Aqui não tem, não está com No Aerotruck eu tive que colocar um plug-in para melhorar o farol Aqui não tem plug-in nenhum não O farol é bom, aparentemente é bom E o do Aerotruck é uma droga Horrível Aqui parece que está bom Rota muito ainda, será? Vamos ver Vamos ver o meu laptop aqui 22 minutos Tranquilos Por enquanto até aqui Main Street Los Angeles, próximo à direita Eu não sei se vou para Los Angeles ou não é para Los Angeles, é? Vai direto? Continue à direita Direita E depois, pegue a saída à direita Oxnard Pegue a saída à direita Semáfora presa Prepare-se para virar à esquerda Isso, senhora Vire à esquerda Vire à esquerda Boa Ok Agora dentro da cidade aqui? Continua à esquerda Esquerda E depois, vire à esquerda Bem, senhora Que? Vire à esquerda Que? E? Você vai esperar, filho. Eu vou entrar aqui. Finalmente chegamos. Ah, eu vou fazer o facinho aqui. O que fazer? Deixa eu ver como é que é o negócio. Mas é meio ferrado que eu vou botar essa bigaça lá. Nem a pau, Jovem, não. Acho que nem aqui eu consigo. Deixa eu ver. Onde que é? É que não dá pra arriscar, né? Caramba, é que eu tô vendo o bagulho aqui, pô. Caramba aí. Calma! 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 Pegar lá atrás. Acho que nem aqui eu consigo, né? Comprido. Ah, de primeira! Vamos desbogar aqui. Netro. Ah, desliga o motor. Ah, sim. Rapidinho, rapidinho. Ah! Fique no último. Ah, estávamos no nível 3? Nem pra subir de nível. Deu. Ah, tchau, tchau. Mas é bonito o caminhãozão, hein? Não foi esse aqui que eu plantei. Esse aqui é o Mac. Mas, mas... Como é que foi? Um Volvo. Ah, baralho é curtinho, joguinho. Habilidade. Ganhei uma habilidade? Ganhei uma habilidade. Calga de alto valor. Longa distância. Vou jogar aqui na longa distância. Ah, é. Bom, obrigado aí por ter assistido. Foi um videozinho curtinho. Eu estou... Fazendo só no... Estou só na Califórnia. Aqui no começo, né? Nível 1. Você está no nível baixo. Então não tem viagem longa pra fazer aqui. Tudo viagem curtinha mesmo. Deu o quê? Uma meia hora de vídeo? Acho que deu uma meia hora de vídeo, né? Tá bom, né? Pra curtir. Bora fazer mais um aqui depois. Valeu. Obrigado por ter assistido. E já deixa aquele joinha pra gente. Aquele like. E se não se inscreveu no canal ainda, por favor. Se inscreve. É que ajuda bastante a gente aqui. Obrigado por ter assistido. Aquele abração. E até a próxima aí. E por hoje é só, pessoal. Obrigado por acessarem o canal. Não se esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal. E ative o sininho pra receber as novidades. Um abraço. E até a próxima.